Além da ilusão. Últimos capítulos. Joaquim estava roubando a fábrica em colunio com a Úrsula. Aqui estão as provas. Eugênio tem a maior decepção da vida. Há quem prefira dinheiro ao afeto. Mas o que Joaquim e Úrsula fizeram é crime. E eu vou prestar queixa hoje mesmo. Hoje, Além da ilusão. Além da ilusão.